Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo. Aqui mano, tá vendo essa parte aqui? Tem um botãozinho de like, tu clica e ele fica azul e ativa o sininho também, beleza? Enfim, mano, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. Vocês não vão se arrepender mais de 1.200 vídeos no canal, mano. Isso quer mais vídeos nesse estilo que eu tô fazendo e chorando pra fazer, mano. Enfim, se inscreve aí no canal que vocês não vão se arrepender. Hoje, vocês já leram aí, mano, eu vou testar isso aqui, mano. Olha o preço, mano, eu paguei pra fazer o vídeo, mano, 19,90, mano. É da marca Rica, é uma faixa exterminadora dos cravos. Com aloe vera, mano, remove cravos e impurezas para peles sensíveis. Dermatologicamente testado, vamos abrir isso aqui. É um unboxing, um unboxing, tu tá pensando em remover cravo? É com isso aqui, mano, isso aqui vem em 3. E aqui diz que é pra te usar no máximo 2 na semana. Vem 3 aqui, ó, vem assim, ó. Eu nunca usei adesivo para remoção de cravos, contém 1 unidade. Mano, é isso que vem a caixa. Atrás tá como usar, mano, olha lá como é que tá, vamos ver se vai pegar. E o modo de uso, eu vou ler pra vocês. Primeiro, umedeça a pele do nariz com água. Aplique o adesivo com o lado brilhante voltado para a pele e pressione o adesivo. Deixe agir por 15 minutos. O adesivo irá enrijecer e secar. Puxe o adesivo começando pelas bordas e pronto. Puta que bar... Mano, vamos umedecer o meu nariz. Tem uma água aqui, ó. Uma água aqui. Gente, da maior de idade faz isso aqui, tá? Até porque precisa ter dinheiro pra comprar, né? Vou tirar meu óculos. Agora eu estou tecnicamente cego. É no nariz, né, mano? Então, ó. Meu Deus, gente, eu não tô enxergando quase nada. Mas, enfim, a gente arruma o cabelo pra não cair aqui. Vamos... Aqui tá dizendo, ó. Pra gente... Umedecer a pele do nariz, mano. Então a gente bota aqui na tampinha, ó. A gente pega a tampinha, bota aqui, ó. Pera aí. Ah, moleque. Bota um pouquinho d'água aqui. Pra não fazer cacaca. Olha aqui, ó. Ó, ó. Tô umedecendo o meu nariz. Eu não sei até onde vai isso aqui, mano. Mas a gente tá... Eu acabei de sair do banho, tá, gente? Então eu tô limpinho, mano. Minha pele tá... Tá limpinha, mano. Bebam água, crianças. Ai, gente. O que eu tô fazendo da minha vida? Enfim, gente. E tá aqui, ó. Manter fora do alcance desse tipo de crianças, né? Mano, aqui, ó. Tem um bagulhinho pra gente abrir. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, já vim cortadinho. Não deu muito certo. Mas, enfim. Vamos abrir aqui, ó. Mano, eu nunca usei nada disso aqui. Eu não sei... Meu Deus do céu, gente. Isso é tão difícil assim. Aqui, ó. Agora sim. Deu certo. Mano, é isso aqui. Qual é o lado? Meu Deus, qual é o lado? Mano, é isso aqui. Isso aqui custou 19 pila. Enfim, mano. Tem uma série de... De Stranger Strings ali. O lado brilhoso. Pera aí, mano. O... Ah... Aplica o lado... O lado brilhante voltado para a pele. Beleza. Eu só não sei se é qual o lado, mano. Meu Deus do céu. Ah, é assim, ó. Tem que aplicar assim, mano. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui, ó. Vocês estão vendo bonitamente. Eu vou ter que olhar no espelho, mano. Eu acho que eu tenho que molhar mais um pouco, mano. Mas é... É assim, mano. Diz que é assim. Que a gente tem que coisar. Eu acho que eu não molhei muito. Então, eu vou dar uma molhadinha assim, ó. Olha, gente. Em tese, eu apliquei muito bem isso aqui, mano. Ó o jeito que fica, gente. Ó. Ó. Esfreguei bem. Pra pegar todos os cantinhos no meu nariz, mano. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. O cheirinho... Tem um cheirinho peculiar, mano. É pra 15 minutos. Eu não contei o tempo. Mas eu acho que eu já tô com um minuto com isso aqui. Vamos botar aqui, ó. Cronômetro. Meu Deus do céu. Vai sair uma maravilha aqui, ó. Cronômetro. Quando chegar a 15 minutos, eu volto aqui. Eu tiro. Eu vou gravar mais vídeos assim, mano. Provavelmente. Meu Deus do céu. Vou gravar um vlog pro canal secundário. Então, é isso aí, família. Deixa muito like. Meu Deus do céu, mano. Espero que isso aqui não arranque minha... Sei lá, mano. Espero que dê bem. Então, cortou. Galera, eu tô sentindo endurecer isso aqui, mano. Mano, já tá dando uma secada e eu vi que grudou na minha pele isso aqui, velho. Jesus, mano. Jesus. Olha. Mano do céu, vai puxar tudo. Eu tô vendo que vai dar ruim, mano. Eu tô me olhando aqui, mano. Olha isso. Olha isso. Mano, ele fica assim no nariz, velho. Olha que tem uma bolinha de ar aqui, ó. Tá vendo? Vai arrancar meu nariz fora. Tá vendo que... Tenta tirar o meu nariz, mano. Gente. Vai arrancar meu nariz fora. Eu tô vendo. Pelo amor de Deus. Cortou. Pessoal, mano. Deu quase 15 minutos. Olha só, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Olha. Não sei se você tá vendo aqui, ó. Tem uns bagulhinhos pretos, mano. Que puxou no meu nariz, mano. Olha ali. Mano, puxou aqui, ó. Não sei se vai focar, mano. Eu acho que é os caras saindo. Não sei, mano. Não sei o jeito que eles fazem isso. Mas, enfim. Quase 15 minutos. Aqui, ó. Pra vocês verem. Eu tô há 14 minutos já com o negócio aqui, ó. Gravei um vlog pro canal secundário. Então, vai lá ver, mano. Eu gravei um vlog fazendo umas piadas com isso aqui, mano. Porque o preço disso aqui, eles devem estar ricos mesmo, né, Rica? Patrocina nóis. E uma crítica aqui, mano. Antes de dar o tempo. Que isso aqui deve ser... Mano, vocês tão perdendo dinheiro em não fazer isso aqui pra homem. Porque eu, como homem... Nossa senhora, isso é muito machista. Mas, tipo, cara. Eu conheço meus amigos, por exemplo. Eles não comprariam isso aqui. Por quê? Porque tem uma mulher, é rosinha, é roxo. Eles teriam vergonha. Então, se isso aqui fosse preto, com azul, uma cor mais style. Tivesse um cara com uma barba, assim. E vendessem. Ia vender fácil. Então, fica a dica. Vendam pra homem e me chamem pra garota propaganda. É nóis. Enfim, galera. Deu 15 minutos. Parar. Olha aqui, ó. Vamos lá, mano. 15 minutos e 13 segundos. O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ó. Na real, eu não senti diferença nenhuma, mano. Olha, deixa eu ver se vocês puderam ver alguma coisa. Ó. Parece que ficou coisa, ó. Ficou um pó branco na minha orelha, mano. Não tô vendo nada aqui, mano. Será que fez algum efeito isso aqui, gente? Olha, não tô vendo nada não, mano. Tem uns pelos, meu, do nariz, ó. Cara, será que fez algum efeito? Olha só. Olha o outro lado. Ficou bastante coisa aqui, ó. Mano do céu. Enfim, mano. Ó. Tô vermelho. Isso sim, ó. Vou tirar essa parte aqui. Já conto o resultado pra vocês. Vou lá no banheiro, mano. Lavar o rosto. Já volto. Pessoal, mano. Voltei. E eu tenho que dizer duas coisas pra vocês, mano. Primeiramente. Cara, eu não vi nada, mano. Se tirou, foi um ou dois. Cravinho com isso aqui. Eu não sei. Tem que usar direto. Sei lá, mano. Eu pensei que sairia monta de cravo. Eu fui no banheiro e espremi. Olha só meu nariz, mano. Tá vermelho porque eu espremi, tá, gente? Mas, tipo... Tem cravinhos ainda. Talvez dê pra ver aí. Talvez não dê, ó. Mas, tipo... Eu pensei que ia sair muito mais, mano. Eu pensei que... Que ia botar. Talvez eu tenha usado errado também. Mas, enfim, né. Meu feedback. Como alguém leigo que não usa maquiagem. Que não usa nenhum tipo de produto... Estético. Não limpa o rosto com... Com óleo de coco. Nem nada. Não passa colagem. Mas, enfim. Eu pensei que ia ser muito mais, mano. Sinceramente. Eu... Eu vi ali sair um... Um ou dois. Era o meu pelo que saiu, tá ligado? Meu pelo do nariz. Mas, cara. Talvez eu tivesse feito errado. Pra primeira vez. Talvez tenha que usar mais de uma vez. Por isso que vem três unidades. Pra usar no máximo duas vezes na semana. Talvez. Não sei direito. Mas, meu feedback, então, é que, mano... Pra mim, não funcionou. Olha, eu vou usar durante a semana. Mais dois. Ô, Rica. Ô, Rica. Me ajuda aí, mano. Me ajuda a te ajudar, né. Envia mais uns produtos aí que a gente testa aqui. Mas, em tese, mano. Esse é o meu feedback. Eu vou usar os outros dois e vou falar se realmente funcionou ou não, mano. Mas, a princípio, só um não funcionou. Só um não funcionou. Ficou um cheirinho bom de aloe vera aqui, ó. Tô sentindo um cheirinho de aloe vera. Mas, e é isso, mano. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vou botar meu óculos que eu estou cego. Talvez agora eu tô com o narizinho um pouquinho mais seroso, mais lindo e mais hidratado. Talvez. Então é isso, gente. Deixa muito like. Rica patrocina a nós aí. E, mano, tô falando pra vocês. Faz versão masculina disso aqui e começa a me usar de garoto propaganda que vocês vão ganhar dinheiro. Então era isso. Deixa muito like. Valeu, falou e fui.